Marcel, eu queria puxar o gancho aqui para você do que aconteceu na China. Então, muita gente perguntando. Na sexta-feira teve mais notícia de represália da China, de decisão do governo. O que aconteceu na sexta-feira? Então, Bruno, para olhar a China, a gente tem que fazer, voltar a fita aqui uns 5, 6 meses. Foi lá em meados de maio. A gente teve o Elon Musk, o presidente lá da, fundador, presidente da Tesla. Que a Tesla já tinha 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. Então, supostamente alguém que entendia do mercado, a empresa dele tinha Bitcoin no balanço. E o Elon Musk virou e falou, cara, a gente precisa arrumar uma solução para a mineração do Bitcoin, que é o que valida as transações, que você tem um gasto energético muito alto. Tem mineradores que estão utilizando energia carvão, estão poluindo demais. Enfim, com aquele speech dele de energia verde para vender o peixe dele. Na hora, o mercado começou a panicar um pouco. E logo em seguida, a China veio e anunciou que estaria banindo a mineração, ou seja, essas máquinas, esses computadores que ficam validando a rede Bitcoin, atividade de mineração na China. Então, foi lá que a gente caiu de 65 mil dólares, que a gente estava no pico, buscamos até 32 mil. Caiu pela metade, o negócio está um pouco mais. No momento de pânico, vai para 28 mil. O mercado acalmou. Passou esses três, quatro meses. Esses mineradores, essas máquinas de mineração, elas são móveis. A mineração industrial é muito grande, sim. Mas você consegue botar num contêiner e mandar para o Canadá, mandar para a Caça Cristão, para a Rússia, onde tem energia hidrelétrica ou de gás barato. Então, esses mineradores já, a maioria deles se recolocou. Então, esse poder de mineração do Bitcoin restaurou, reestabeleceu, o Bitcoin voltou a andar. Os chineses, de novo, insatisfeitos, que não conseguiram matar o Bitcoin daquela vez. Eles querem, sei lá, implementar a moeda digital deles, o CBDC. Viraram agora e falaram, não, a gente vai banir qualquer atividade. Não só a mineração, mas se tiver alguma intermediação, ou se tiver provedor local de servidores, internet, o gateway de pagamento, oferecendo serviço para a empresa criptomoedas, a gente quer parar com isso totalmente. Então, foi uma ordem do POBC, que é o banco central deles. São várias agências que estão querendo acabar com transações de cripto, meio que tornar o negócio transações de cripto ilegal. Ele não tornou a posse de cripto ilegal. Se você já tinha, você comprou em 2015, 2016, 2017, 2018, comprou mês passado, tem, guardado, ok. Agora você não pode fazer uma transação comercial, venda de uma pessoa para outra. Agora, já é quarta, quinta, sexta vez que a China tenta banir. E aquela velha história, se você não conseguiu banir a primeira vez, e você tenta banir a segunda, o recado que você está dando para o mundo é que você não consegue banir. E realmente não tem como, porque quem já usou aquele Napster ou aquele U-Torrent, de baixar filme pirata na internet, os caras estão tentando há anos acabar com isso, porque você não está pagando direito autoral pelo filme que você está baixando. Mas ele é uma rede P2P. Cada usuário, não tem um servidor central, não tem um coordenador, cada usuário baixa o filme no seu computador e compartilha com quem quiser. Então, na verdade, você não está enviando um filme inteiro para ninguém, você está enviando pequenas partes para milhões de pessoas. Então, não dá para alguém dizer que você compartilhou o filme inteiro, que você distribuiu, não. Então, a rede Bitcoin funciona também dessa forma. Não existe um servidor central, cada um roda o seu softwarezinho, você pode rodar no Raspberry Pi, você pode rodar no seu computador normal, enfim. Qualquer um pode entrar nessa rede. Então, a China está dando sinais claros que, ok, eu não quero o Bitcoin, eu não quero o crypto moedas, eu não vejo isso com bons olhos, tem o motivo deles, mas, ao mesmo tempo, os usuários estão simplesmente, quem tem interesse vai correr atrás e vai comprar, como foi o dólar paralelo no Brasil, que era na década de 80, 90, que era proibido a pessoa física comprar dólar. E as casas de câmbio foram lá e criaram, tá bom, mas sobretaxa. Então, se você quiser comprar o Bitcoin aqui comigo, eu te vendo num pendrive, eu te vendo aqui de algum outro jeito escondido aqui, então, lá fora está 43 mil dólares, 44 mil dólares, eu vou te vender 50 mil, porque tem esse meu trabalhinho de ter que arrumar o Bitcoin lá fora e trazer e importar aqui para a China. Então, banir é impossível, porque o negócio é um software.